Música Salve salve rapaziada Tudo bem? Aqui é o Ares e vamos continuar Cara, essa campanha aqui opressora Com O poderoso Aquiles Bota o mapa certinho E no último vídeo a gente estava forjando Aqui a dinastia Que viria de Alexandre A gente estava invadindo a Macedônia Conquistando a Macedônia De olho do recurso que a gente precisa Tá tudo bem Pegando já os bônus do Poderoso Aquiles E eu estava aqui Invadindo a Macedônia, como que? Não quer nada Afinal de contas A melhor forma da gente conquistar É essa O Zeus está bolado rapaz O Zeus está bolado aí Vou fazer uns exércitos menores Com Para manter De guarnição, sabia? E aqui E aqui como os recursos estão sendo Sugados Pega aqui e aumentar O bronze eu acho que eu equilibro agora Eu saí do vermelho agora É o que eu acho Beleza, agora vamos ver as tropas aqui Bota o que você está defendendo Essa região Melanto Está ajudando Aquiles Alquimia Deão Está protegendo Carlisto Aquiles invadindo ali Azizilal Chegou aqui Para proteger essa outra região Aqui eu tenho Ulisses Chegando em Tebas E ele vou Mandar um exército profissional Deixa eu mandar Arqueiros Como ele é arqueiro Ele gosta de arqueiros Já mandei Pronto Adeus 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 bronze Adeus bronze Deixa eu ver aqui A lenda viva Nós vamos Alguém vai Não vai A lenda viva Deve ser Deve ser Toda a lenda viva ver o que ele vai organizar aqui né e as tratadas de paz 8 mil bronzes está malucos Esparta e Arcádios Eu vou ver isso Não é possível Você vai para a vitória Eles são durões, vamos bater neles Só para dar alegria no jogo Vamos bater neles Vamos bater neles Vamos bater neles Vamos bater neles As brigas chegam aqui, elas até travam onde tão devagar elas são para cortar em árvore, né? Chega a ser até ridículo isso. A fã tem mostrado suas unidades escutadas. A fã tem mostrado suas unidades escutadas e destruindo o mundo. Isso é um dos seus caras. Eu vou! Seu herói está sob ataca. 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 A importância não é um mistério para mim. Eu sou a porta para o divino. Quando os deuses falam, os ouvirem. Aqueles que me opõem, encontram o Hades. A doença endere muitas ambições. Não se preocupem com os meus métodos. Esses cidadãos não felizes são os poços. Podem ser o meu objetivo. Você vai dar uma quebra no Pátroco. Os gastos do exército dele são pesados. Não são gastos pequenos. Olha! Dá para vencer! Lanceiros de Fitcher Arqueiros Vamos lutar Muitos camponeses O melhor É trazer os para dentro da cidade Dividir vai ser pior Quando eu dividir vai ser muito pior Obrigado eles a lutar aqui dentro Melhor fazer uma frente única aqui Vamos organizar enquanto estão vindo Abotando a velocidade de 3 Deixa todo mundo vindo É a única chance que eu vou ter mesmo Se depender do... ... 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 Estão acertando suas unidades escondidas. Prontos para atirar! Atenção! A espelha! Estão esperando os ordens! Estão esperando! Volta! Volta! Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Volta para cá! Está indo para onde? Vamos parar de responder! É mole! Volta para cá! Vocês estão malucos! Não está nem respondendo! Que isso? O modo de cara musta surtou cara! Eles saíram correndo do nada! É isso aí. Você não deveria mesmo estar aqui! Eu já ouvi o suficiente! Os seus guerreiros estão perdendo o coração! Estão prontos! Javolins, preparem! Os homens estão perdendo! Vem o caverno! Sim! Os caras perderam o controle! Votar! Espeiras! Espeiras! Wipe them out! Brace and ready! Foes beware! Don't hold back! Combat ready! Attack! Zort! Destroy the foes! Go at them! That's your command! Speiras! Have a chance to run away! Even your insults are pathetic! No mercy! Your bravery! Massacre them! Destroy the power! Ready to serve! Those are your command! A sorte é que isso aqui é só para falar de beijos, né? O homem! Para os Aquiles! Dog! Esse é o seu último peito! Seriamente? Calma! Empeção! Não! Eu trai eles! Seleiro! Eles são! Demães que vençam! Tão! Est ψare! Estão! Están! 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 Estão preparados para o fogo! Estou preparado para o combate. Especa o maio! Estou preparado para o fogo! Estou preparado para o fogo! Vamos ver o sangue! Estou esperando o orçamento. Como você disse, o último descanso! Estou sempre leitoso! Estou sempre leitoso! Não vai te esquecer! Eu não tenho que esquecer! Apenas! Espere! Pobre! Espere! 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 Alistair, ele não tem fim, maluco! Destrua o fogo! Você deveria ter ficado em casa! Espere! Estou com medo para a glória! Venha! Aviva! Espeely! nenharia! Aparecer! Espere! 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 corta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Poderia ter sido uma vitória melhor A CIDADE NO BRASIL A vitória está bem perto de gostar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASJU IN seller A CIDADE NO BRASIL Onde é que eu posso jogar minhas bigas para cá, ó? Aqui é tenso, né? Aqui, ó. Aqui é mais perfeita, é mais leve aqui. Dá para entrar de cara. Aqui é mais perfeita. Tá bom. Aperte-se. 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 Estou esperando a ordem. Vamos pra lá. Estou esperando a ordem. Não tem a ordem. Estou esperando a ordem. Estou esperando a ordem. A ordem. Combate prontos! Avivarei-me! O esforço está escutando suas unidades escritas. Vamos lá. Encontre-me! Massacre-lhes! Acelera o negócio, senhores! Seu herói está sob ataca. Bem, não são mesmo nós. Vamos ver o sangue! Estão preparados e preparados. Jariotas! Jariots! E para a guerra! Vamos lá! 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 As bigas passaram! Vamos lá! 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 Vamos lá!